Dica da Segundona. Dica da Segundona, não poderia deixar, né? Nós estamos descendo para fazer uma pescaria, né? Ainda estamos na temporada, dentro da temporada 2023, né? Nós começamos essa temporada com pacus caranhas e gigantes, né? E vamos tentar terminar, né? Na dica de final de semana já tivemos alguma captura de umas caranhas. Vamos tentar. Então, uma pescaria sem compromisso, o meu compromisso hoje aqui é esclarecer algumas dúvidas sobre a Piracema, né? E aproveitando, vamos fazer uma pescaria e vamos conversando sobre isso durante a pescaria, né? Durante a pescaria a gente vai pescando e conversando. Bom, a gente vai começar a introdução, né? No dia 1º, né? Se inicia, na quarta-feira, né? Se inicia o período da Piracema, né? Ou o período do defeso, né? Época da reprodução dos peixes de várias bacias. A nossa bacia tem esse período que compreende do dia 1º ao dia 1º de novembro, ao dia 28 de fevereiro de 2024. Se o mês for bissexto, for 29, a pesca está aberta no dia 29, tá? Está decretada ao fim da temporada. A lei é muito certa. Dia 28 encerra o defeso ou a Piracema. Entendido esse ponto aí. A gente vai sempre esclarecer coisas da nossa bacia. Eu não tenho como falar sobre leis de outras bacias. Bacia do São Francisco, bacia lá de perto de São Paulo. A gente vai falar da bacia do Rio Grande e nossa região compreendida aqui. Frutal, Colômbia, Planura, né? Conceição das Alagoas. Essa região aqui perto, viu gente? Rio Pardo, maneira nenhuma pode ser pescado, né? Não tem nenhuma pesca permitida no Rio Pardo. E seus afluentes ali perto, ali também, todos que tenham corredeiras, não é permitido. Sobre legislações de sua região, procure um agente do meio ambiente que ele possa te informar melhor. A gente está falando a respeito da legislação de planura desses municípios que compreendem aqui perto. Uma das coisas que a gente tem que esclarecer muito é Piracema não quer dizer pesca fechada, né? Quer dizer que a gente pode exercer o nosso direito de pescar nos locais permitidos. Vamos começar por um local permitido aqui em nossa região. Abaixo da ponte Gumercindo Penteado, que liga Planura à Colômbia, é permitida a pesca até o limite, né? Da barragem de Marimbondo. Então, são cerca de 70 quilômetros, praticamente, né? A gente está falando isso, praticamente, 70 quilômetros de N possibilidades de pesca. O que é isso, Pia Paro? Então, você tem 70 quilômetros para você navegar, fazer pescarias diversas, como os peixes que são permitidos, que são peixes exóticos. Ah, o que é isso, Pia Paro? O que é peixe exótico? São peixes que não são da nossa fauna. São peixes que foram introduzidos, né? Quais são os peixes permitidos? A gente já deu uma palinha aí, mas a gente vai falar. Piranha Preta, Curvinas, Tucunarés, né? Tilápias, Porquinho, né? Aí está o motivo aí também de se permitir usar a minhoca, a massa, né? Tem alguns peixes aí, como esses aí. A Curvina é um peixe amazônico que foi introduzido. O Tucunaré também é amazônico, né? A Tilápia veio de outro país, né? Da Ásia, né? Foi introduzida. Piranha Preta, ela não é comum na nossa região, né? Que é aquela piranhazinha. Porquinho também foi introduzido. Eu nem sei de que bacia é. O Jurupsenha é da bacia do Pantanal ali, né? Daquela região ali, né? Ele foi introduzido em nossa região também. Então, esses peixes, você pode exercer o seu direito de pescar durante o período da Piracema. É lógico que com um pouco mais de restrição. São 3 quilos por pescador, né? Mais um exemplar. Esse exemplar, ele pode ter 10 quilos, pode ter 20 quilos, aí, né? Esse pode pegar uma Curvina aí de 8 quilos e mais os 3 quilos, né? Isso aí, a gente tá citando um exemplo, né? Ou pode pegar um Tucunaré aí de 5, 4 quilos, mais 3 quilos de Tucunaré. Nós estamos citando exemplos, né? Por exemplo, eu tô pescando uma Curvina, né, Piapar? A gente tem isso até gravado com... No Terra da Gente, aí, de uns anos atrás, com o comando da Polícia Ambiental de Minas. Tudo bem, senhores? Tudo bem, tudo, Jô. É, graças a Deus. Abordagem policial, Polícia do Meio Ambiente. Os senhores estão com a documentação aí? Sim, tranquilo. Por gentileza. De tralha, vocês têm só os dois mulinetes, as varas e... Sim, só varas e anzol. Que equipamentos que não podem estar aqui, em hipótese algum? Bom, nesse período da Piracema, acaba que o pescador profissional, falando a grosso modo, se equipara ao pescador amador, de forma que não pode se utilizar redes, tarrafa. Cada pessoa pode, ela poderá utilizar no máximo 5 varas ou caniços. Quais iscas a gente pode utilizar aqui? No caso, pode ser utilizado qualquer tipo de isca artificial. e as iscas naturais. No caso aí, tem que ser acompanhado de nota fiscal e tem que ser peixe oriundo da bacia, como o caso o lambari. Qualquer outro tipo de animal aquático é proibido por ser utilizado na época da Piracema. Lembrando que a questão da quantidade de peixe também é bom. A gente está falando com, no máximo, 3 quilos e mais um exemplar. Dos peixes exóticos, evidentemente. Dos peixes exóticos. A ressalva do peixe Piauçu. Apesar de não ser um peixe nativo, ele é proibido. Caso algum peixe que seja nativo entre no anzol, o que a gente precisa fazer? No caso, pode ser feito o registro, pode tirar a foto do cidadão, que é muito importante para a pessoa registrar aquele momento. Todavia, esse peixe não poderá ser embarcado, transportado de maneira alguma. O correto é a pessoa já fazer a devolução para o rio, já de imediato desse peixe. Desejo a vocês uma ótima pescaria. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Vocês podem estar ligando no 98 para tirar a dúvida. É normal que aconteça isso e você não precisa ficar com medo. Eu estou pescando curvina com um lambari, com nota fiscal, que é necessário ter nota fiscal do lambari, e entra um barbado, que é a época de barbado agora. E a água, os peixes estão subindo. Eu tenho o direito de fazer a foto daquele peixe e imediatamente soltá-lo. Não estou fazendo nenhuma... Aconteceu. Aconteceu um episódio e esse episódio só pode ser remediado assim. Eu tenho até o direito de tirar uma foto, que é lógico. A gente quer se enaltecer hoje na época das redes sociais, quer se enaltecer, quer mostrar para a família, quer registrar aquele momento. Registre e solte imediatamente. Faça isso imediatamente. Você não vai estar incorrendo em risco nenhum, nem até impostar nas redes sociais. Você vai explicar lá, pescando curvina, entrou um barbado. Foi solto. Pronto. Gente, vamos falar um pouquinho mais aí. A gente falou nos locais que nós estávamos falando, fugimos um pouco, mas vamos falar. Outro local que é permitido em nossa região é no Náutico Planura. Náutico Planura, maravilha de Deus, né? Você pode ir lá pescar suas curvinas, seus tucunarés, né? E também tem uma grande área a ser coberta pelo reservatório que você pode navegar. Vamos falar em extensão aí gigantescas de mais de 70 quilômetros que você pode navegar ali também, né? Até o limite da outra barragem. Pode entrar no rio Sapucaí, que não é proibido. O rio Uberaba não é proibido, né? Que são alagados, são rios alagados. Agora o rio, sim, que é muito proibido, é o rio Pardo. E esse aí eu deixo bem claro, né? E vamos conversando mais, mas eu queria deixar bem claro aí pra vocês acima da ponte, acima da ponte, né? Que compreende aí, você só pode navegar pra ir nos portos de pesca, né? No Pedro Bacuri ali vai estar aberto com o aluguel de canoa. A pousada na Camura vai estar funcionando normal. A outra pousada lá da Dona Rosa vai estar funcionando normal. Do lado de Minas não tem mais a pousada do Jair, mas você pode navegar até ali, né? Isto aí não mudou, viu, gente? Você só não pode pescar. Ah, Pia Para, mas eu tenho lá no Naco, eu tenho um terreno lá no Naco, no Porto Cana, eu não posso pescar nem de barranco. Na, na, ni, na, não. expressamente proibido a pesca acima da ponte de qualquer peixe, de qualquer espécie, mesmo os exóticos. Vamos dar uma pausa, vamos dar uma pescadinha e vamos falar mais sobre isso. Fazendo os preparativos aqui pra começar a pesca, né? Uma das dúvidas mais decorrentes durante o período da Piracema são sobre iscas, né? Pia Para, eu posso usar minhoca? Pode usar perfeitamente. Minhoca, massa, milho, ela constitui o cardápio de alguns peixes que são pescados no período da Piracema, como tilápias, né? Porquinhos, né? Peixes exóticos, a nossa se pode usar normalmente sem ter perigo. A única isca do meio aquático que pode ser usada é o lambari com nota fiscal. O que é permitido eu levar de isca? Durante a Piracema eu posso usar massa, eu posso usar minhoca, eu posso usar milho, eu posso usar eu posso usar lambari com nota fiscal. O que eu não posso usar o que eu não posso usar nesse período são tuviras, camarões, seres caranguejos, seres vivos do meio aquático não é permitido nem com nota fiscal, viu, gente? Na nossa região. Deixando bem claro que isso na nossa região. Ah, mas eu consegui nota fiscal de uma tuvira vai dar problema, viu, gente? Isso não é aceito em nossa bacia. Única isca, né? A gente... Outra dúvida, posso levar o trato? Pode levar, porque você não pesca tilápia sem trato, né? Alguns peixes igual o porquinho não pesca. E falando sobre o lambari, o lambari só mediante nota fiscal é aceito, tá? Você tem que portar a nota fiscal que é válida. Para a paulista, não me engano, são cinco dias e para a mineira três dias, né? Então, um grande toque aí sobre as iscas. Posso usar minhoca? Posso usar iscas artificiais? Posso usar miçanga? Posso usar massa? Posso usar milho? Perfeitamente. Não pode usar tuviras, não pode usar caranguejo, não pode usar camarão. Só lambari com nota fiscal. Tá bom, mano. Tamanhos bons, ó. Tamanhos bons, ó. Tamanhos bons. Valeu, galera. O uso desse... dessa isca aqui, ó. com nota fiscal é totalmente legal no período da Piracema, tá? Você pode portar quantos exemplares você quiser, né? De lambaris com nota fiscal, tá bom? E lá no comercial Piapara a gente tira a nota fiscal para vocês. Valeu, galera. É extremamente necessário portar a licença de pesca amadora durante o período da Piracema até para o transporte, né? De tralhas de pesca, seja no carro, seja em bicicleta, vai estar transportando de um lugar para o outro. É extremamente necessário a licença de pesca amadora. Lembrando-se que até para transportar a tralha de pesca no carro, bicicleta ou a pé, você deve portar a licença nacional de pesca, né? Não é só porque você não está pescando. Se você tiver um molinete dentro do carro, fica bem atento. Você tem que portar o ano todo e principalmente durante a Piracema. Eles vão te cobrar a licença de pesca e é isso aí. Mais em... Seja embarcada ou desembarcada, né? E lembrando que durante esse período a gente só pode usar três varas ou três caniços ou três varas de mão, de bambu ou telescópia por pessoa, né? E lembrando... Deixa eu fazer esse arremesso aqui. Durante a Piracema eu posso pescar de barranco, logicamente, da ponte para baixo, da ponte com o mercinho do penteado até o limite de marimbondo. Você pode exercer o seu direito de pescar de barco, de barranco, os peixes exóticos, como a gente já explicou, e com três varas ou três caniços. O bicho em questão não apareceu, né? Ainda. Mas apareceu o seu pial, né? Comendo, roubando. Lembrando que durante o período da Piracema todas as pousadas estarão operando, os hotéis estarão operando normalmente, os guias de pesca, as lojas de pesca estarão operando normalmente com a pesca, né? Dos peixes permitidos, é lógico. Ó, gigantão! Vai pra água! Mais um pial aqui que tinha que ser. Né? Nossa amiga caranha, não. Mas é o peixinho que tá saindo, né? É... Todo tipo de pesca profissional com redes e tarrafas durante o período do defesa é proibido. Principalmente também a pesca subaquácta, viu, gente? Vê que ele vai chegar. É o seu pial três pintas mesmo. Ó, que peixe bom. É na água! Então, galera, pescando e conversando, né? Dica da segunda onda. Dia muito pouco produtivo de peixe, né? Vento rir acima, você solta a canoa, a canoa tá subindo. O tempo começou a formar, a gente não é bobo. Segurança, primeiro lugar, né? Quando forma, a gente vai navegar e, né, não tá pescando. Bom, o que que acontece? as leis não mudaram nada, viu, gente? A gente tá aqui pra orientar vocês, mas há muito tempo as leis continuam as mesmas, né? A piracema, né, se inicia do dia primeiro de novembro e vai até o dia 28 de fevereiro, como falamos. É um tempo que passa rápido, um tempo que você pode continuar se divertindo, pescando, como a gente já falou, os peixes que são permitidos. um tempo que também você pode dar manutenção em algum equipamento seu de pesca, barco, né, motor, fazer revisão, né? Que logo, logo já começa a temporada 2024. E o outro recado é que nós estamos aqui pra tirar suas dúvidas, sanar suas dúvidas aí no 34 3427 3354 É o WhatsApp também. Só manda a sua pergunta lá o Alex ou eu, a família Piapara vai responder, dona Criovania, né? Estamos aí a todas as ordens pra poder, né, responder as suas as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas. Vamos lá! Vamos dar uma sequência. Tem pescaria mais aí à frente, né? Vai ter quarta dia de peixe, vai ter... Nós não vamos parar, né? Estamos aí pra orientar, pra trazer conteúdo pra vocês. Valeu, galera! Bem explicadinho, acho que tudo que a gente falou, os tópicos que a gente abrangeu, dá pra se passar a Piracema tranquilo. Bora lá! A organização de piloteiros Que estão trabalhando normalmente aqui da nossa cidade De planura E os telefones, os contatos A dica da Segundona é essa Que vocês possam realizar pescaria Pescaria dos peixes exóticos É muito mais fácil você estar com o guia Que ele vai responder Todas as suas dúvidas dentro do rio O que pode e não pode fazer Mesmo a hora de ser abordado pela polícia Do meio ambiente que está ali para fazer o trabalho dele Quem vai responder tudo Será o guia, você vai estar cortando sua carteira Mas ele que vai ser responsável Por o que está certo e o que está errado Isso aí te dá uma tranquilidade serena Os meninos são bons no que eles fazem E a gente está aqui Para poder dar o respaldo para vocês Que vocês podem vir tranquilamente Para executar a pesca nos locais permitidos